Essa porra é pior no beat É papo de visão, hoje eu te levo pra casa E se não for na cama eu te pego no chão Diz que não tem mais vontade, se me ver no baile eu duvido que não Já te falei que eu não faço uma grana com merda, já tô tranquilão Uso rachixe igual água, se fuma de mim tu vai falar que é bom Sabe, eu só quero te dar o meu melhor sem ter que te comparar com outra Coisa pouca, droga pra mim é de olhar vestindo essa minha roupa Eu ainda posso provar que o pior não tem como enxergar quase um frio sem tocar Coisa louca, parece o fim quando eu saio perto da sua boca Bandida, que se foda tudo eu vou te ver Bandida, passa o ar inteiro agora Quando eu tô com ela eu fico off pra todos os problemas Querer ela de quatro pra nós dois curte essa quarentena Ela é bandida na cama, pede pra pôr algema Chauri bunda grande, acho que ganhei na merda sim Eu gosto quando ela cansa, depois sim nunca cansa Bandida, safada, nunca fala que me ama Mas junto é bone, clá de cada um com sua importância Vamos pro de um banco Ela é bandida, faz lembrar até dos meus mano Que estão dentro do bando, contando nota e fumando Meu copo tá sujo, eu continuo derramando Mas não liga pra fofoca, só pra quanto tá lucrando Bandida, que se foda tudo eu vou te ver Bandida, passa o ar inteiro agora Bandida, tem esse esforço na vida Bandida, convida na rua Bandida Eu só queria poder Dizer que hoje eu vou fazer Tudo que eu imaginei, zoei com a gente se pegando E que se foda se o mundo tá acabando Eu quero tu sentando, tu suando Seu espiral E se precisar a gente foge daqui Nada pode ser pior do que a dor de noite inteira Pega um insta de paquete Chapa dos podemos visitar o mundo Dizou do tipo crama game Pego nesse corpo, eu quero te sentir Rasgo a sacrifilo e vi frente A sua olhara nisso é tipo Ferrari Só A sua olhara nisso é tipo Vum vão Sento ali e a porrada nesse bombom Não aguento mas sentir sua falta de som Vou explodindo dentro de você faz tipo carbom Aplodindo dentro de você tu fica Se precisar em pausa, amor eu não voo parar Deixa as tuas pernas pra cá pra voce voar Prajo dos humanos que podem atrapalhar E se tem o endereço diz que pode abrir tá bandida 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 Nós gastando o grana junto E transando mais que o povo Tipo o Ronaldinho da Rússia Nos cagou, nós dando o dia É que azora tempo e espaço Bola um racha e bota fogo Me soltando e escorrendo Muito melhor do que eu digo Ela diz que isso é um assalto Já faz eu erguer minhas mãos Vai me fazendo a revista e não é Gosta de pressão Se nós invadir o planalto Mato porque fumo bom Já sua bunda é meu palco Todo dia nós faz show De manhã já virou lei Tô vivendo tipo um rei Essa bandida safadinha roubou meu DNA Putaria em frente ao spray Presta os pacos que eu formei Porque eu sei que a culpa é sua Eu chego aonde eu chego Que, 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 que Bandida Bandida Passou a banfeira Preciciosa Dia de Passa o banfeira Eu vou ser tudo Eu vou ser tudo E aí